Agora o Arles chega para falar que a Prefeitura de Florianópolis tem até esse domingo para começar a reforçar a fiscalização do transporte envolvendo passageiros até a Ilha do Campeche. Isso porque o Ministério Público Federal emitiu um ofício para o município garantir a preservação do local. Até para quem não sabe, né Arles, há uma cota máxima de pessoas que podem permanecer por um determinado tempo quando fazem as suas visitas até a Ilha do Campeche, esse paraíso que nós temos aqui na capital. Arles Amaro, a informação ao vivo no Balanço é contigo, um ótimo dia. Pois é, Noto, ótimo dia para você também, para quem está com a gente. É verdade, o limite de visitantes lá na Ilha do Campeche é 800 pessoas e a Prefeitura é quem tem a função de regular isso, fazer esse controle, controle das embarcações que fazem a travessia também. É um assunto que a gente tem acompanhado desde janeiro desse ano, quando o Ministério Público recomendou à Prefeitura de Florianópolis que fizesse um controle mais rigoroso de visitantes também, de embarcações principalmente ilegais que estavam fazendo esse transporte, né, essa travessia entre a Ilha e a Ilha do Campeche. E por conta disso, muitas vezes, esse limite de 800 pessoas acabava sendo ultrapassado, tudo isso de forma ilegal. No último dia 23 de maio, a procuradora Ana Lúcia Hartmann, do Ministério Público Federal, emitiu esse ofício, ele foi enviado à Prefeitura de Florianópolis, também à Secretaria de Segurança e Ordem Pública da capital, e à Florã, pedindo mais rigor também esse controle e dizendo que a Prefeitura é quem deveria aprender, por exemplo, embarcações que fizessem esse transporte de forma irregular. Nesse primeiro momento, lá em 23 de maio, a Prefeitura não tinha respondido o Ministério Público Federal, então, a mesma procuradora, Ana Lúcia Hartmann, fez um novo ofício, colocou um anexo nesse ofício que foi emitido lá em maio. Agora, a novidade é que o Ministério Público deu prazo de 10 dias para a Prefeitura responder e esse prazo, então, vence até domingo. Nós procuramos a Prefeitura, a Prefeitura respondeu por nota que tem feito essa fiscalização, mas que por conta da baixa temporada agora, né, que já passou a época de verão, essas ocorrências são menores, mas que 20 conduções já foram feitas para a Polícia Civil de pessoas que estavam de forma irregular na Ilha do Campeche. Então, todo esse controle é feito porque a ilha é um patrimônio histórico, arqueológico, tombado pelo IFAM, é, de fato, um museu a céu aberto, né, eu já tive a oportunidade de visitá-la mais de uma vez e, realmente, é uma visita que vale muito a pena, uma aula de história, né, a gente vê lá essas inscrições rupestres deixadas por povos antigos e, inclusive, essas inscrições já foram vandalizadas, por isso é feito esse controle, né, a visitação nas trilhas da ilha são todas controladas pelos monitores do IFAM, que fazem um trabalho muito bem feito lá de recepção desses visitantes, orientação, com relação ao lixo, com relação à preservação do local, então, por isso, o Ministério Público Federal está recomendando à Prefeitura que faça esse controle mais rigoroso. A Prefeitura diz que até então está fazendo e continua também monitorando essas embarcações que fazem essa travessia. Então, só embarcações cadastradas é que podem fazer, né, comprando ingresso aí com as associações que são cadastradas pela Prefeitura para ter esse controle, para manter esse patrimônio que nós temos aqui em Florianópolis preservado como deve ser, né, Zanotto?